Eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira avaliação em uma agência, eu tava tremendo de medo. Eu lembro que ninguém tava prestando atenção em mim e quando eu fui me apresentar, foi um negócio super estranho. No final, me falaram que iam me mandar a resposta se eu tinha sido aprovado ou não por e-mail. E adivinha? Eu nunca recebi essa resposta. Então eu fiquei pensando, quais são as razões pelas quais uma agência rejeita uma modelo? Vamos descobrir? Oi, querido, tudo bom? Lidar com rejeições não é algo fácil, né? Mas a gente pode sim aprender com as rejeições. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a entender o porquê que essas rejeições acontecem. Algo muito importante é que você não leve as rejeições pro lado pessoal. Essa indústria é um negócio, então você precisa entender como um negócio, saca? Vão ser muitas rejeições, mas às vezes um sim vai fazer com que você chegue lá. Então não veja as rejeições como algo pessoal, mas sim parte de um negócio, ok? Então a primeira razão pela qual uma agência pode rejeitar uma modelo é porque ela ainda não está dentro dos requisitos que essa agência procura. Esses requisitos são em relação, por exemplo, às medidas corporais, à altura, à aparência, entre outros requisitos aí. Tanto pro mercado fashion, tanto pro mercado comercial. Isso ainda existe. As modelos ainda precisam estar dentro de um certo padrão. Eu não vou mentir aqui. A realidade é essa, tá, gente? Eu realmente queria que fosse diferente, eu realmente queria que houvesse inclusão nesse mundo. Mas a gente ainda tem o que evoluir, eu sempre falo isso aqui no canal. Então se você não está dentro desse padrão que as agências procuram, as suas chances de ser aprovada vão ser bem menores. A razão número dois é que talvez você tenha um look muito comercial. E a maioria das agências procura por modelos com perfil mais fashion. Então se você tem esse look mais comercial, o que você vai fazer? Você vai pesquisar. Senta a bunda na cadeira. Sim, pesquisa agências que trabalham mais no setor comercial. Que tem esse setor bem desenvolvido e forte. E que procuram por modelos desse tipo, ok? A terceira razão é que talvez a agência já tenha modelos com o mesmo perfil que o seu. E quando eu falo perfil, eu quero dizer, por exemplo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o corpo, a altura, o formato do rosto. Entre outros atributos, assim, que talvez essa agência já tenha ali nas modelos que ela já tem. Então a dica aqui é você pesquisar mesmo, entrar no site da agência, olhar as modelos que eles já têm. Ver se tem alguma parecida ali com você, se não tem. E tenha em mente quais são as suas chances ali na hora de aplicar pra essa agência. A razão quatro é o humor do booker. Bom, gente, ser booker, ser agente, trabalhar numa agência de modelos é, sim, uma profissão bastante estressante. Então pode ser que você dê o azar de chegar na agência num dia que tá muito difícil, que tá com muito trabalho, tá muito corrido. Que os bookers estão bastante estressados e aí a disposição deles pra avaliar novas modelos pode ser um pouquinho menor. Talvez você seja rejeitada por causa disso, infelizmente acontece, né, é algo comum ali na rotina de uma agência. E aí vai ser só a questão de sorte ou azar mesmo. A razão número cinco pela qual talvez você seja rejeitada por uma agência de modelos é... É o timing, né, talvez o tempo, talvez a época ali não esteja muito boa. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a agência tá passando por uma temporada um pouco mais lenta. Então não tá tendo trabalho nem pras modelos que já estão ali, que já estão agenciadas. Portanto, contratar novas modelos é uma opção que não tá muito viável ali naquele momento. A razão número seis é a sua atitude. É a atitude das modelos. Algumas modelos chegam em trabalhos, em cashings, em agências, sentindo como se elas fossem ali a rainha do mundo, dona do pedaço, sou melhor que todo mundo. E com um certo ar de arrogância ou talvez um pouco egocêntrica, sabe? E esse tipo de atitude não é muito bem-vindo nas agências. Ninguém quer trabalhar com modelos assim. Por isso que é legal você ter uma atitude um pouco mais simpática, um pouco mais humilde. Eu acho que isso na vida, acho que humildade é importante na vida, sabe? Pra tudo, assim. E a razão número sete é que talvez você não seja o tipo de modelo que a agência procura. Por exemplo, você tem músculo, você tem um corpo mais definido e quer ser modelo fitness. E aí você procura uma agência que é high fashion. Bom, essa agência não vai ter trabalhos pra você. Ela não vai ter como te direcionar, porque ela não trabalha com esse tipo de modelo. Então é importante que você procure por agências que trabalhem com o tipo de modelo que você se identifica. Lembre-se sempre de estar muito preparada antes de ir pra uma avaliação, sabe? E aí sim as suas chances vão ser muito maiores. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever nesse canal, deixar um like no vídeo, ativar as notificações. E até o próximo!